Bem-vindos a todos os visitantes do canal, meu nome é Enzo. O vídeo de hoje vai se chamar Eclipses e Fases Lunares, ele vai ser um pouco longo, então vou estar dividindo em quatro partes. Na primeira parte eu vou estar falando sobre as fases da Lua. Eu queria deixar primeiro claro a ideia de que o que a gente vê da Lua, essa parte da Lua cheia, por exemplo, é na verdade reflexo do Sol. Ok? Como funcionaria, então, no mapa da Terra Plana? Essa imagem é um pouco difícil de entender, mas ela vai estar representando as fases da Lua em relação à triangulação entre você, a própria Lua e o Sol. Então, quando o Sol está próximo da Lua, você consegue ver ela cheia, você consegue ver ela refletindo totalmente o Sol. Quando ela está no extremo oposto, você vai ver só um pouquinho dela, ou quase nada dela, se ela não estiver na sua vista, do reflexo do Sol. Então, é assim que funcionam as fases lunares, é bem simples. Aqui seria a segunda parte, como funcionam os Eclipses e Solares. Então, lembrando, nessa imagem, para que ocorra um eclipse solar, basta que a Lua esteja à frente do Sol durante a sua triangulação, e você tem um eclipse perfeito. A terceira parte do vídeo é sobre o eclipse lunar. Ele gera muita controvérsia, inclusive, entre os terraplanistas, dizem que ele não é possível, que é holográfico, mas ele é possível sim. Para entender de maneira simples, primeiro, a gente tem que observar como é o pôr do Sol nascer do Sol. Se vocês já repararam na vida de vocês, vocês vão ver que o Sol fica bem vermelho. E o que isso acontece? A luz branca, quando ela passa por um prisma, ela refrate todas as cores como um arco-íris. Então, você tem as cores mais lentas aqui, as cores mais rápidas aqui. Essas aqui são mais fáceis de serem paradas pela atmosfera, e essas não. Então, quando o Sol está lá longe, a gente só vê o vermelho pelo prisma da própria atmosfera. Então, imagine que você tem o Sol de um lado e a Lua no horizonte. O eclipse lunar só ocorre com a Lua no horizonte. Então, como é que ela fica vermelha no horizonte? Você tem o Sol refletindo nela, e ela refletindo para você de novo a luz do Sol. Só que como ela está no horizonte, você também vê essa luz vermelha. Ok? É bem simples. Então, recapitulando essas três coisas, Aqui você teria a Lua cheia. Você tem o Sol, a Lua. Aqui embaixo seria a iluminação completa do Sol, ou seja, seria de dia. E aqui é onde o Sol não alcança na tarde, que é a noite. Por que a Lua consegue refletir o Sol e o que está aqui embaixo não? O que está aqui embaixo, pelo ponto de fuga, como a gente viu nos vídeos anteriores, pela própria atmosfera, ela acaba tampando o Sol, ou seja, as nuvens e tudo mais. Só que como a Lua está acima das nuvens, acima da atmosfera, o seu ponto de fuga é bem diferente do nosso. Então, ela consegue, sim, refletir o Sol. Inclusive, esse é um assunto que eu quero voltar em vídeos do futuro, se é comprovar a Terra plana. É só mandar um balão de noite, meia-noite. Se ele vê o Sol, simples. A Terra é plana, se não, a Terra não é plana. A quarta parte é para aqueles que se interessam pela Bíblia. Vocês podem pausar, se quiserem ler. Mas, basicamente, eu queria dizer sobre essa passagem aqui, Luminada, segundo a definição do dicionário, ou emite luz ou reflete luz. Então, você tem o Sol para que emita luz branca, luz infravermelha, luz quente, para que seja o dia. E você tem a Lua, que é a noite. Se emitir luz, é somente luz ultravioleta. Então, ela não vai emitir a mesma luz que o Sol, nem luz quente. Ok? Bom, obrigado quem acompanhou até agora. Compartilhem, porque é a única maneira que a gente tem de espalhar nossa teoria. E até a próxima. Obrigado.